E essa é a nossa terceira aula. A gente vai botar em prática tudo o que a gente aprendeu nas últimas duas aulas. Então hoje eu vou ensinar a vocês como é que eu faço na prática as minhas mechas, como é que eu crio minhas técnicas e um pouco do que a gente aprendeu lá. A gente vai botar em prática um pouco nada, né? A gente vai botar tudo em prática agora. Vou em poucos minutos fazer uma montagem inteira dessa técnica incrível. Vou fazer uma morena iluminada. Não é bem uma morena iluminada, né? Vou deixar ela loira, com contorno bem aceso. Aquele cabelo de rica, um clássico que é super comercial aí no salão. Então é aquela técnica que vocês vão fazer horrores e se vocês dominarem essa técnica vai ser a assinatura de vocês, como é a minha assinatura, e vocês vão fazer muito dinheiro com ela. Então prestem atenção. A divisão clássica já foi feita. A gente já dividiu o cabelo ao meio, né? De orelha a orelha. Cabelinho dividido ao meio. Fizemos a divisão de orelha a orelha. E toda a parte de trás a gente transformou em uma única seção, como eu expliquei lá na aula 1 pra vocês, né? Essa técnica é a técnica que eu uso praticamente pra tudo. Então vamos começar a nossa técnica da seguinte forma. O que a gente vai utilizar aqui? A gente já preparou o descolorante na proporção de 1 pra 2. Olha ele bem firme. Gosto do descolorante firme. A gente preparou na proporção de 1 pra 2. E a gente vai fazer o uso também do papel alumínio e de uma plaquete pra esse processo. Papel alumínio, gente, eu vou usar um papel alumínio grande, viu? Desses de mercantil mesmo. Eu adoro papel alumínio. Vou ser bem franco com vocês. Eu uso outros papéis, mas pra mim o papel alumínio é perfeito, porque ele fecha a célula legalzinho mesmo. E pra mim é incrível. Amo papel alumínio. Vou começar, como eu tinha ensinado pra vocês lá na aula 2, né? Sobre nuca. A nuca, como ela tem esse desenho aqui de zigue-zague, eu vou fazer só uma reta. Não preciso fazer divisão de nada. Faço só uma reta na nuca. Por que a nuca é tão importante? Quando eu jogar esse cabelo aqui pra frente, ele vai se unir ao contorno lá da parte da frente. E ele vai dar aquela luminância, aquele cabelo mais cheio, aquele cabelo mais encorpado, aquele louro mais acentuado. Então, joguei aqui o cabelo pra frente, né? Peguei minha nuca. Uma mechinha segurando do meio. Eu vou vaporizar, gente. Como eu vou trabalhar sozinho, eu vou usar todas as técnicas vaporizadas. E eu prefiro trabalhar vaporizado. Limpei essa nuca e venho com a descoloração. Sempre que eu trabalho com papel alumínio ou com qualquer outro tipo de papel, eu passo um pouco de descolorante antes de botar por cima do cabelo. Que é pra poder ele fixar. Mas eu não chego muito estremando essa região, não. Daqui pra cá. Vou posicionar aqui abaixo. E ao mesmo tempo que eu vou entrando com o descolorante, com o papel alumínio, eu vou dando leve puxadinhas aqui nessa região. Pra que eu tenha uma limpeza maior. Consigo vir bem rente a raiz. Se eu quiser esse cabelo bem rente, eu venho, ó. Com essa mecha bem rente a raiz. Eu não vou esfumar esse cabelo e vocês vão ver como vai ficar incrível. Outra coisa que vocês têm que ter muito cuidado é com a parte de baixo do cabelo. Vocês dão uma levantadinha aqui, ó. Pra ver se tem descolorante em toda essa extensão. Ele tem que ficar muito bem passado pra que você evite ficar fazendo repasse depois. Dão apenas uma dobra. E fecho as laterais. Segunda mechinha. Como eu também já tinha explicado antes pra vocês. Vou pegar aqui, ó. Uma transparência. Continuar com o trabalho de transparência. Porque eu percebi que aqui ainda tem um espaço pra não trabalhar, né. Então eu vou continuar da mesma forma. Pego três mechas bem largas. Vaporizar. Venho na mesma do jeito que eu fiz a primeira. Eu vou fazer a segunda. Vou dando leve puxadinhas. Até eu limpar essa raiz por inteiro. Limpei a raiz. Continuo. Limpei a raiz. 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 As mestras vaporizadas, gente, elas têm essa vantagem de você poder aproximar bastante do couro cabeludo E não vai ficar manchado esse cabelo, não vai ficar aquelas patinhas de onça A lateral iremos fazer a mesma coisa Pegamos uma reta Dividimos em três mestras largas E vaporizamos Olha a agilidade, a rapidez de fazer essa técnica E principalmente, gente, estou trabalhando só Muitos de vocês aí também trabalham só, sem equipe, né? E às vezes tem dificuldade de fazer eriçado porque o pente fica caindo sempre Fica aquela coisa bem chata Então eu venho aqui, dou as minhas puxadinhas e venho trabalhando só Cuidado para não depositar muito descolorante na raiz do cabelo Sempre vá limpando Em caso que você tiver botado muito descolorante, você vem limpando, tirando o excesso Porque não pode ficar excesso de descolorante na raiz do cabelo E aí Aqui na lateral, gente, vocês veem que eu dei três dobras no papel Joguei a primeira dobra no meio E a segunda, porque essa região de contorno, ela fica na diagonal Então aonde eu for usar a diagonal, eu dou três dobras Para evitar que esse papel pese e venha a descer para essa região Então são três dobras que eu vou usar sempre nessa região de contorno Entendeu? Então eu nunca vou fazer apenas uma dobra nessa região Sempre vão ser três Tanto aqui nessa região de frente, como nessa região aqui de lateral Na segunda mecha, eu faço a mesma coisa Venho Pego uma mechinha fina E faço A divisão de três mechas Mechas bem largas, percebam Peguei as mechas bem largas Vaporizo essas mechas Dou aquela limpadinha E venho com o descolorante O que eu fiz aqui, eu vou fazer na outra lateral E vou pegar os dois Pedra dos dois Olha E vou pegar os dois Um Deuxo E vou pegar os dois E vou pegar os dois Vamos lá. Já trabalhamos toda a região de contorno, fizemos duas mexinhas aqui, duas aqui, duas desse lado. Agora como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer nas adaptações necessárias, como eu expliquei lá na aula 1 para vocês e na aula 2 também. Então a gente vai adaptando. Aqui a gente tem ainda uma área que está pequena ainda de cabelo. Eu vou pegar, fazer uma mecha única e vou fazendo a seguinte forma. Eu peguei uma mecha aqui de mais ou menos 1 centímetro e vou pegar 3 mechas largas dentro dessa mecha. Peguei 3 mechas largas, deixei essas mechas ali de contraste. Vou vaporizar. Gente, o vaporizado também tem um segredinho que eu esqueci de falar para vocês lá na aula 2. O que acontece? É sempre bom você segurar aqui nessa partezinha de raiz e em seguida vir trazendo ele para a ponta. No lugar de você segurar como esfumado, você segura aqui e esfuma o iriçado, você segura aqui e iriça. Aqui não. Aqui você traz o cabelo todo aqui para frente e faz o seguinte. Aí vai ficar mais simples de você limpar essa raiz fazendo esse movimento. Trago ele aqui todinho, limpando essa raiz e em seguida só a gente vir com a nossa velha plaquete e jogar o descolorante. E aqui a técnica eu vou fazendo igual eu expliquei lá na aula 2. Eu vou adaptando em partes mais largas, eu pego mais cabelo, em partes mais estreitas eu pego menos cabelo. E eu vou mostrando alguns tapes aqui de como é que eu vou fazendo essa parte de dentro do corpo por inteiro do cabelo. Porque se eu for mostrar de um por um vai ficar muito extenso a nossa aula e cansativa. Então eu vou só passando aqui alguns tapes para mostrar como é que eu vou fazendo essa montagem aqui nessa parte de dentro do cabelo. Então eu vou fazer essa parte de dentro do cabelo. Então eu vou fazer essa parte de dentro do cabelo. Pronto gente, já terminamos toda a região de corpo do cabelo, né? Agora sobrou essa triangulação aqui da parte superior. Que foi aquela triangulaçãozinha que eu falei lá para vocês, né? Na nossa aula 2, que sempre se formam depois que a gente faz essas mechas aqui nessa região. Percebam também que algumas áreas já estão boas, né? Nossa região de contorno já estava boa, tirei. Então a gente tem sempre que estar verificando se já chegou no fundo de clareamento desejado e ir retirando. Aqui eu repassei mais um pouquinho porque tinha um pouco de resíduo de coloração. Então repassei para poder a limpeza ser mais uniforme. Então, e nessa parte do topo a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou no restante do cabelo. O único diferencial é que a gente vai fazer o seguinte. O iriçado ele vai vir um pouco mais de ponta. O iriçado não. A gente vai vaporizar um pouco mais de ponta. Por que, Erivelto? Porque a gente quer mais suavidade nessa região de topo. Quando a gente quer suavidade, a gente tem que iriçar ou vaporizar um pouco mais. Então a gente vai segurar mais ou menos nessa parte de ponta. Bem ponta mesmo. A gente vai segurar mais ou menos bem aqui. Então vou pegar duas mechas largas. Vou soltar aqui uma transparência. Pegou essas duas mechas bem largas. E vou trazer o vaporizado até a raiz. Até a ponta, desculpa. A gente limpa bem a raiz. Em seguida a gente vem com a nossa plaquete. E vai aproximando. De acordo com o que a gente for puxando um pouquinho. A raiz já está limpa. A gente vai fazer uma descoloração. Só lembrando, gente, que nessa parte aqui do topo, a gente não precisa vir muito próximo da raiz. Como eu falei para vocês, é tudo uma questão de adaptação. Se a cliente, por acaso, quisesse uma mecha mais vindo da raiz, uma mecha mais craniana, a gente poderia chegar. Mas aqui a gente quer um efeito de esfumado. Então a gente vai só com o pincel na vertical. A gente vai dando uma leve varredurazinha aqui só para dar aquele esfumadozinho de leve. E a gente vai fazer a mesma coisa em toda essa região do topo, até chegar aqui na parte final do topo. Tenham muito cuidado com essa parte de baixo. Porque geralmente, algumas vezes, o cabelo não fica o suficientemente todo passado com o descolorante. A gente tem que vir, verificar, traz novamente e termina o repasso. Entendam que a técnica é a mesma. A gente vai fazer mechas duplas, triplas, dependendo da largura do cabelo. Pego aqui a mecha mais ou menos de um centímetro. Vou dividir ela em três, que é um pouco mais larga. Essa é a minha mecha. Em seguida, eu venho vaporizando esse cabelo. Vou desembaraçar bem, seguro aqui e faço a vaporização. Vou desembaraçar. Vamos lá. 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 Em seguida a gente vai fazer isso, uma meia lua dentro desse espaço de mecha. A gente pegou como se fosse uma fatia mesmo, foi arrudeando essa parte, tiramos essa parte inteira. Vou pegar aqui bem de pontinha e vou vaporizar essa região toda. Depois que eu vaporizei, vou fazer o seguinte aqui. Passa o descolorante no papel e aqui, gente, eu faço isso. Eu faço na diagonal o descolorante, vou passando na diagonal. Como se eu estivesse fazendo um iriçado, só porque na diagonal. Não se preocupe em deixar padrão, ficar certinho, é para ele ficar um pouco mesmo, totalmente desuniforme. Não vai ficar uniforme nem um pouco, pode deixar ele bem aleatório mesmo. Eu trago um pouco esse papel aqui para a ponta, para poder garantir que a parte de baixo vai estar com o descolorante. Aí volto com ele novamente e fecho. Esse restante de cabelo aqui, eu faço apenas uma trança, né? Para poder organizar e não ficar junto com os outros cabelos descoloridos na hora que eu retirar. E aqui, essa partezinha aqui de cima, né? Que a gente deixou, a gente vai fazer três mechas e vaporizar. Como a gente fez em todo o restante do cabelo. Pega aqui, ó, divide aqui em duas. Eu pego três mechas largas. Vaporizo. Vem com a aplicação. Vaporizo. Essa última, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar até um pouco mais de cabelo aqui, porque eu vejo que tem muito cabelo ainda para lá, pego um pouco mais e faço três mechas igual eu fiz aqui. Só que, gente, quando eu fizer esse último vaporizado aqui, essa última aqui eu recolho, essa primeira aqui, eu recolho novamente o que vaporizou, deixo só nessas duas, porque aqui eu quero que fique mais claro, então eu vou recolher o iriçado e esse daqui eu boto para baixo mesmo, o iriçado não, vaporizado. E aí Já fizemos as duas laterais iguais, o que a gente fez aqui, a gente só fez replicar do outro lado. Agora a gente vai para o topo. Aqui no topo a gente vai fazer o seguinte, gente, vamos pegar três transparências de contorno e vamos vaporizar essas três. Em seguida a gente vai fazer costuras triplas. Como eu expliquei lá na aula 2 e vocês já entenderam, né, que vocês assistiram com certeza a aula 2, o que é que vai acontecer aqui. Então a gente só vai estar replicando, não precisa explicar novamente o que vai acontecer aqui nessa parte superior, porque na aula 2 a gente já explicou. E para quem não viu, volta lá na aula 2 e veja novamente o porquê que eu estou fazendo essas mechas triplas. Então vamos lá. Primeira transparência, peguei ela fininha. Vaporizar. A vaporização dessa mecha, dessa primeira mecha, ela é bem suave, gente. É só mesmo para retirar os baby hairs, porque a gente acha que ela é um pouco mais marcada, então a gente só vai fazer a retirada desses baby hairs para vir com a descoloração. E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Agora a gente vai trabalhar com as mechas triplas. A gente vai pegar uma mecha um pouquinho mais larga e vai fazer mechas triplas até chegar ao final. O que são essas mechas, Arivelto? São essas mechas de três. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Já terminamos toda a montagem das mechas. Agora a gente vai aguardar alguns minutinhos até dar o fundo de clareamento desejado. E em seguida eu vou trazer esse super resultado para vocês. A gente vai começar a retirar agora a parte de trás que já está boa. Mas essa região aqui que a gente acabou de terminar vai ter que aguardar mais um pouquinho. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Pronto, gente. Pronto, gente. Já finalizamos esse cabelo. A gente não precisou tonalizar, não precisou esfumar. E essa foi a cor final que a gente conseguiu. Vejam só. Eu queria mostrar para vocês antes de eu finalizar como de costume. Porque geralmente eu vou fazer um babyliss, né? Mas deixa eu mostrar para vocês ele natural, como ele ficou incrível. Aquela parte de cima que eu prometi a vocês sem esfumar se encontra aqui. Ó, a gente tem aquela raiz bem numa graduação, vindo bem suave e aquela cor abrindo para a ponta. A gente tem aqui uma projeção de mecha bem significativa na ponta. Mas ao mesmo tempo a gente tem aquela naturalidade da raiz. Quando esse cabelo for crescendo ele não vai ficar nenhuma marcação. Só lembrando que ele não foi esfumado. Mas vejam só que lindo esse efeito que a nossa técnica trouxe. Ficou perfeitamente harmonioso com a ponta. Vejam só. Aí eu queria mostrar ele para vocês. Ao natural, que é para vocês terem a percepção certinha de como ficou esse cabelo. Agora eu vou mostrar a frente, que incrível. Vejam só a frente como ficou perfeito. E vou explicar os detalhes dessa técnica para vocês do que a gente buscou. Olha, a gente tem uma frente bem iluminada. Vejam só. A frente dela ficou bem iluminada. A gente tem projeção dos dois lados de contorno. Os dois contornos aparecendo bastante. E a parte de dentro, como eu falei para vocês, vem e une com esse contorno frontal aqui. Dando um cabelo iluminado incrível. Abrindo mesmo a cor do rosto. Então é uma técnica perfeita para quem é morena, para quem quer um super loiro. E dar esse ar todo harmonioso com o rosto. Dá um iluminado perfeito mesmo. Agora deixa eu mostrar aqui a lateral como ficou. Sem a necessidade de a gente usar de coloração para esfumar. A gente conseguiu esse efeito. Bem suave. A transição do natural para o cabelo que foi descolorido. É uma transição bem suave. Então a gente tem aqui toda a harmonia. E principalmente, deixa eu mostrar para vocês a nuca. Como ficou incrível. Nada foi esfumado. Foi tudo a técnica que a gente usou. Vejam só essa nuca que incrível. A nuca ficou perfeita. Sem a necessidade de esfumar esse cabelo. Então agora eu vou finalizar como de costume. E trazer o resultado final para vocês. Tchau. 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 E para você que chegou até o fim. Chegou até aqui no nosso treinamento. Eu tenho uma super novidade para vocês. Mas com o pouco que eu já dei aqui para vocês. Já dá para dar uma grande diferença na vida de vocês. Passei uma parte de todo o meu conhecimento aqui para vocês. Mas se vocês quiserem aprender 100%. Quiserem uma imersão. Um treinamento de verdade. Eu queria apresentar para vocês o ABC das mechas. Que é um treinamento espetacular. Já vi mudando a vida de algumas pessoas. Mas eu queria que vocês conhecessem esse treinamento. É um treinamento completo. Onde eu mostro todas as minhas técnicas. Todos os meus segredos. E outra gente. Vocês não tem noção. De início eu nem ia fazer. Era esse treinamento. Mas eu resolvi fazer. Porque vocês sabem que o meu intuito aqui. É ajudar vocês como eu faço lá no meu canal. Como eu faço aqui no Instagram. Então a gente estava querendo fazer um curso. Que custava em média 997 reais. Mas eu acabei conversando com o meu sócio. Para a gente fazer uma coisa diferente aqui. Para a gente entregar um conteúdo mesmo de peso. Com preço bem acessível. Então se vocês quiserem participar. De um treinamento realmente incrível. Que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Que vocês vão adquirir o passaporte para o sucesso. E eu vou deixar esse curso para vocês. Que participaram. Que ficaram aqui até agora. Por apenas 97 reais. Então por apenas 97 reais. Vocês vão fazer um treinamento incrível. Tem gente aí pagando 800, 900, 1000 reais. Em um curso que não entrega um terço do que eu vou entregar nesse curso. Então esse treinamento vai ser um treinamento que vai mudar a vida de vocês. E outra. Eu tenho tanta certeza. Tanta certeza do que eu estou falando. Que se você não gostar do que você vai comprar. Do que você vai ver nessas aulas. Eu lhe devolvo o seu dinheiro. Você tem 7 dias para assistir as aulas. Para experimentar. Se você não gostar. A gente devolve o seu dinheiro. Então. Eu vou deixar aqui o link no Instagram. Lá na minha Bills do Instagram. Vou deixar o link desse curso também lá no WhatsApp. E vou mandar para vocês. Os nossos grupos de WhatsApp. E vou mandar para vocês também. Via e-mail. Então todos vocês vão receber um e-mail com o link desse treinamento. Mas prestem atenção. O ABC das mechas. Ele é limitado. Então. Vocês. A gente vai ficar só durante essa semana. Então. Até sábado. Vai estar por esse valor. A partir de sábado. Vai estar por. 197 reais. Então para vocês que querem comprar. Por 97 reais. Esse curso. Vão lá. Não percam tempo. É. Compre mesmo. Que vocês não vão nem sentir. Além do mais. Vocês ainda podem parcelar esse valor em várias vezes. Então. Vou deixar aí para vocês. O link em todas as minhas redes sociais. Para que vocês tenham esse grande passo na carreira de vocês. Então. Aguardo todos vocês por lá. E sem falar gente. Que também. Vai ter um suporte pessoal. E uma metoria pessoal. Vou estar lá para tirar todas as dúvidas de vocês. Eu e a minha equipe. Né. Então. Vão lá. Vocês vão receber esse link. Via um e-mail. Vocês vão receber no grupo de WhatsApp. E vocês vão ter acesso a esse link. Lá na minha bios. Do Instagram. Então. Vão lá. E não percam essa oportunidade. Porque é uma oportunidade única. Esse valor só até sábado. Lembrando. Só até sábado.